Voltei, galera! Como vocês já estão acostumados, esse é o momento onde a gente confere o resultado da votação de vocês de casa e também fica por dentro da classificação das nossas duplas. Tá curioso pra saber em que colocação a sua dupla preferida está? A gente já vai te mostrar. Mas, primeiro, aproveita pra curtir o vídeo, ativar o sininho pra não perder nenhum episódio e assinar o nosso canal. Vou confiar em vocês, hein? Agora vamos ao ranking. Em primeiro lugar, Carol e Theodoro, 3,5. Em segundo lugar, Carla e Kívia, 3,4. Em terceiro lugar, Yasmin e Alex, 3,2. Em quarto lugar, João e Joyce, 3. E em quinto lugar, Fernanda e Tamara, 2,9. E aí, tá gostando? Então não deixe de compartilhar com seus amigos e a gente se vê!